O quadro que a gente tem hoje é dramático, não só do ponto de vista estrutural, do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista quantitativo numérico também. Como é que hoje o setor se avalia dentro desse cenário tributário? Como que a gente pode ilustrar o peso que a questão tributária tem para o setor de telecomunicações? Quando nós analisamos os dados do setor, de 2001 até hoje, nós já arrecadamos 84 bilhões de fundos setoriais. Isso ilustra a sua fala, doutor André, entre Fistel, Fuxa e Funtel, e somente 7% desses tributos foram aplicados para os fins aos quais eles foram criados. Quando nós olhamos e analisamos a taxa do Fistel, por exemplo, com a queda do nosso ARPU, quando ela foi criada, ela representava 2% do ARPU médio de telecomunicações. Hoje, ela representa 6% do ARPU médio de telecomunicações. Nós recolhemos 60 bilhões de tributos no ano de 2014. Esses 60 bilhões de tributos, eles representam 43% da receita líquida das operadoras de telecomunicações do Brasil. Isso nos coloca, infelizmente, como líderes mundiais de arrecadação de tributos nesse setor. E quando nós olhamos esses 60 bilhões de tributos arrecadados, nós vemos que 33 bilhões são referentes ao ICMS. Isto representa mais de 50% da arrecadação de tributos. Nós temos alíquidos que vão de 25% a 35%, dependendo dos estados. E, principalmente, não respeita a seletividade em função da essencialidade, como o doutor André mencionou muito bem. Nós chegamos ao absurdo de pagarmos ICMS mais alto do que armas de fogo em algum dos estados brasileiros. Incide-se ainda o PIS e COFINS, que são impostos federais incidentes sobre o ICMS, que são impostos estaduais. Tendo dito que nós recolhemos mais de 60 bilhões de impostos, nós investimos, o ano passado, nós temos aqui no nosso slide 31 bilhões de reais, mas os números atualizados são 37,4 bilhões de reais investidos pelo setor, o que significa mais de 500 bilhões de reais depois da privatização. E, quando nós olhamos o percentual de CAPEX sobre a receita líquida, nós verificamos que nós temos um percentual de reinvestimento crescente. O setor investia 17% da sua receita líquida em 2009 e estamos chegando a 22%. Então, algo que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos cuidar da saúde financeira das empresas do setor de telecomunicações, porque nós temos investimentos crescentes e nós temos uma margem extra decrescente. Quando nós saímos de 38% e hoje nós estamos no patamar de 26%, o que coloca o setor de telecomunicações do Brasil entre um dos setores com menor ébita do mundo. Nós estamos hoje em 47º lugar. Mas, o setor continua tendo uma evolução extremamente importante. Nós estamos aumentando a penetração dos nossos serviços e estamos diminuindo os preços, como nós podemos ver no próximo slide. O preço médio do minuto de telefonia celular, ele reduziu de 28 para 14 centavos e reduzimos o preço pela metade e dobramos a quantidade de minutos falados. Isso significa que nós precisamos ter uma infraestrutura muito mais robusta para suportar os nossos serviços. O preço de banda larga fixa é da mesma forma, ele também reduziu de quase 30 reais para cerca de 9 reais, o que mostra também é um aumento da capacidade de consumo dos nossos usuários. E nós reajustamos os nossos preços nos últimos anos sete vezes menor do que a inflação. Então, eu diria que o setor de telecomunicações, ele tem feito sim um grande esforço para aumentar a sua eficiência, para que a gente possa levar melhor infraestrutura, mais serviços a menor preço para os nossos usuários. E não temos visto o mesmo acontecendo com a questão dos fundos e com a carga tributária. Eu ressaltaria, Samuel, três pontos, concluir a minha fala, que são bastante lógicos e já foi dito anteriormente, que seria o seguinte, o primeiro, a desoneração tributária dos fundos para incentivar o consumo. Nós temos falado muito em tributos sobre infraestrutura, mas nós temos que diminuir o preço do consumidor final para que nós possamos levar acessibilidade aos nossos clientes de baixa renda. É o segundo ponto, seria utilizar os nossos fundos setoriais para subsidiar infraestrutura às regiões mais carentes. Eu acho que esta é uma das atribuições dos fundos, que nós sabemos muito bem que existem regiões remotas do nosso país, que precisa sim ter um trabalho conjunto do poder público e iniciativa privada, para que a gente possa subsidiar essa infraestrutura. E utilizar, nesse caso, seria o Fistel. E utilizar o Funtel para que nós possamos desenvolver a indústria nacional. Nós temos aqui um representante, o presidente do CPQD, por que não incentivarmos mais pesquisa em desenvolvimento nos nossos centros de pesquisas, incentivar outras indústrias nacionais. Sabemos que a Anatel necessita fortemente de orçamento, nós temos aqui o Fistel, que poderia ser utilizado também para fortalecer a nossa agência. E diria o seguinte, resumindo, se nós não conseguimos aplicar os fundos e os tributos para cumprir a função a qual eles foram designados, nós deveríamos reduzir esses fundos. Porque reduzindo os fundos, nós estaríamos diminuindo o preço que será pago pelo consumidor final, e com isso aumentando a penetração dos nossos serviços de telecomunicações e TIC.